Posições relativas entre retas e circunferências. Nós temos o primeiro caso, quando você tem a reta exterior em relação à circunferência, ok? O que você vai ter? Você vai ter a distância de P a C em relação à reta, lembrando que isso não é distância entre pontos, mas distância entre ponto e a reta dentro da circunferência. Se você não assistiu a essa videoaula, vou deixar aqui nos cards para você a videoaula, para que você possa estar assistindo e entender a diferença entre uma e outra. Então você tem a distância do ponto C até a reta R, eu coloquei um ponto P só para poder definir, mas a distância seria desse ponto a reta. Logo, você tem a reta R. Então a distância de CP, que é aqui, é maior que o raio. Ou se você, no caso, utilizar a equação reduzida da reta, substituindo o valor de Y encontrando uma equação de segundo grau, se você tiver o delta menor que zero, isso significa que a reta é externa. Isso aqui é uma dica para te ajudar a entender melhor esta situação. Agora veja bem, segundo caso, quando é tangente à circunferência, ou seja, você tem a circunferência e ela é tangente. Aí o que você vai ter? Você vai ter de C até a reta, que eu coloquei um ponto P ali, não era nem necessário, na verdade. Você vai ter ali de C até a reta, que na verdade seria a distância CP, basicamente. Então você vai ter o que? Você vai ter o raio. Logo, a distância do C à reta, que eu chamo de CP, vai ser igual ao raio. Se você calcular uma equação de segundo grau, o que você vai ter aqui? Você vai ter, nesse caso, o delta igual a zero dentro dessa situação, ok? Que aí você vai ver como é que funciona substituindo. Terceiro caso, secante à circunferência. Você tem a reta que corta a circunferência, tem dois pontos, deixa eu apagar esse ponto P, e aí você tem a distância de C à reta, que eu vou chamar de distância CP, só por desencargo de consciência, que na verdade nem precisaria. você teria, no caso, distância somente. Porque aí, se eu coloco a distância CP, meio que fica parecido que é a distância entre dois pontos. Na verdade, é só a distância do ponto central até a reta. Logo, você tem menor que o raio. Ou você, calculando dentro do problema, você vai ter o delta maior que zero. Aí tu fala assim, beleza professor, eu entendi essa situação. Deixa eu fazer a correção aqui. Você vai ter, nesse caso, eu estou sem caneta. Aqui, achei. Você vai ter a distância aqui. Você vai ter a distância aqui. E você vai ter a distância aqui. Agora ficou bonito na foto. Lembrando que a distância é distância entre o ponto e a reta. Deixei o link aqui no card para você. Então, o que você vai ter? Dadas as equações das circunferências e das retas, dê a posição relativa da reta em relação à circunferência. E aí, a gente tem o quê? x² mais y² mais 6x mais 8y igual a zero. E 2x mais y-1 igual a zero. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar esse y aqui e vou colocar em função de menos 2x mais 1. Ou seja, ele vai passar por outro lado e vai ficar menos 2x mais 1. feito isso, eu tenho a equação geral da circunferência, onde é y. Eu substituo por menos 2x mais 1. Ou seja, aqui sendo y, eu substituo por menos 2x mais 1. Aqui no y, eu substituo por menos 2x mais 1. Por quê, professor? Porque eu tinha 2x mais y-1 igual a zero. Coloquei o y em função da equação 2x mais 1. No caso, 2x negativo mais 1. E aí, eu substituí lá no y. E aí, efetuando o cálculo todinho aqui, se você parar o vídeo e tentar calcular, você vai observar que você vai chegar a 5x² menos 14x mais 9. Onde você vai ter uma equação de segundo grau, basicamente vai só calcular o Δ. você vai ter a igual a 5, b igual a menos 14, c igual a 9. Sendo Δ igual a b² menos 4c, você vai ter o b², que é menos 14². E o menos 4 vezes a, que é 5, e o c, que é 9. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 9, 180. 14², 196. Logo, você vai encontrar Δ igual a 16. Aí, surge a pergunta. Se o Δ é igual a 16, ele é maior, igual ou menor que zero? Ele é maior que zero, exatamente. Então, se ele é maior que zero, a reta é o quê? Isso é secante. Aí, você fala assim, tá, professor, beleza, entendi até aqui, mas se fosse uma outra situação que eu tivesse somente os centros da circunferência e a equação? Aí, você calcularia pela distância entre o ponto e a reta, ok? Agora, veja aqui, você tem x menos 1² mais y menos 1² igual a 5. E aí, você tem a equação da reta igual a 2x mais y mais 2 igual a zero. Logo, você coloca o y em função dessa situação, que vai ser 2 positivo passa negativo, 2 positivo passa negativo. E aí, onde é y, que no caso é aqui, eu substituo por menos 2x menos 2. Que eu vou chegar à seguinte equação, x menos 1², aqui dá menos 3, fazendo aqui o produto notável, lembrando que você tem dois valores negativos aqui e aqui. O que você pode fazer aí de boa para poder facilitar? Tira o menos 1 para fora e aí, tirando o menos 1, esse 2x fica positivo e esse 3 também fica positivo. Logo, você vai ter aqui, x menos 1² mais 2x mais 3² igual a 5, ok? Logo, calculando essa situação toda, você vai ter 5x mais 10x mais 5 igual a zero, que simplificando por 5, a gente vai ter x² mais 2x mais 1 igual a zero, que é um quadrado perfeito. Quando eu tenho um quadrado perfeito, se eu substituir dentro da fórmula do delta, a gente vai encontrar delta igual a zero. Aí, suja a pergunta. Ela é secante, tangente ou exterior? Me explica aí. Se a gente tem o delta igual a zero, logo ela é? Exatamente, ela é tangente. E aí, a gente consegue definir naturalmente e tranquilamente essa situação, ok? Compreendeu? Entendeu? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você não é inscrito, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, ok? Como também, dê aquele like top de linha para ajudar o canal a ficar melhor rankeado no YouTube. Eu preciso muito da sua ajuda, eu dependo de você, ok? Também, não deixa de comentar este vídeo. Fala o que você gostou, o que você não gostou, o que a gente precisa melhorar. Será ótimo ter o seu comentário aqui, seja ele qualquer que for, ok? E também, compartilha este vídeo nas suas redes sociais e ajude o canal a crescer. O nosso objetivo é oferecer para você uma educação de qualidade, de graça, pela rede social, pelas redes sociais, na verdade, para te ajudar a conseguir alcançar os seus objetivos e a sua aprovação. Porque a sua vitória é a minha vitória, ok? Um grande abraço, meu muito obrigado e você já sabe, valeu! Tamo junto, conta comigo! Tchau, tchau!